Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e você é o? Marco. Da loja? Aqualand Aquarius. É isso aí, pessoal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem em raiz, bem de iniciante mesmo, que a ideia é mostrar na prática alguns peixes para iniciantes de pegar alcalino, de pegar ácido. Será que tem bastante peixe aí? Tem bastante, galera. Pode apostar que tem. O pessoal de doce tá bem servido também. É isso aí. Então agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre os corais, tem uma intimidade de corais, tem baterias enormes aqui na Aqualandia. Marcão, fala rapidamente, pra quem não viu os outros vídeos aí, o que é Aqualandia, o que a pessoa vai encontrar na Aqualandia, se vocês têm site e não têm, enfim, fala aí pro pessoal. Então, pessoal, hoje a Aqualandia, ela tá localizada na Rua Nova dos Portugueses, 349, no bairro do Imirim, certo, Thiagão? Como que a Aqualandia hoje trabalha aqui? A Aqualandia hoje, ela tem uma vasta linha de produtos e materiais para aquários entre água doce e água salgada. Lembrando que na parte de marinho a gente tem corais LPS, SPS, e a Aqualandia hoje também é bem forte na questão dos softs, que é um dos corais que eu mais gosto, e água doce também plantada, parte de plantas e parte de peixes normais. Hoje a Aqualandia, ela tá aberta normal, funcionando no horário normal, nós estamos permitidos pelo governo de Itainha de Frente, então nós estamos com o horário normal, porém, com mão de obra reduzida, mas tomando todas as precauções devidas entre máscara, álcool gel, e sempre mantendo um pouco de distância de um cliente ou outro, quando é possível, tá? E dependendo da quantidade de pessoas que chega na loja, a gente acaba limitando e mandando aguardar para que possa ser cada um atendido com a distância permitida aí por cada cliente. A parte do envio hoje, a Aqualandia trabalha na área de São Paulo, tá? Na área da Grande São Paulo, envio de peixes, de água doce e as plantas, tá? A gente manda por Uber ou Motoboy. Parte de água salgada, além de atingir a Grande São Paulo normal, por Uber e Motoboy também, a Aqualandia faz envio via Jadlog para outros estados. Então hoje a Aqualandia, ela leva para o Brasil inteiro, porém, está tendo algumas limitações por causa de linhas aéreas junto à Jadlog e algumas cidades. Então, infelizmente, algumas cidades, como o Nordeste, por exemplo, a Aqualandia não consegue chegar com os animais. Porém, a Aqualandia do lado, existe a Aqualandia e-commerce, que faz toda a parte de logística para envio de equipamentos e materiais para o Brasil inteiro. Então lá tem uma equipe treinada, que vai poder dar atendimento para cada um de vocês fora da linha 011, poder levar o material até vocês via Jadlog, via correio, qualquer tipo de transporte que seja na questão de equipamentos e motoboy, tá bom? Dentro disso, pessoal, é só chamar a gente via WhatsApp, que vai estar escrito aqui embaixo, que a Aqualandia Aquarius vai responder e te dar toda a assessoria, inclusive te falando quanto que vai custar o frete para a área ou para o lugar que vocês estão pedindo, tá bom? E não esqueçam que a Aqualandia também tem as redes sociais, como o Instagram Aqualandia Aquarius, Facebook Aqualandia Aquarius e o YouTube Aqualandia Aquarius. Todas as três você vai ter todas as informações necessárias e lá diariamente nós postamos sempre algum material da loja contendo animais, produtos ou qualquer coisa relacionada a isso, tá bom? É isso aí, pessoal, vamos lá contextualizar. Tem muita gente aí que é iniciante, né, que está começando no aquarismo agora e aí fica em dúvida qual peixe eu coloco no aquário de 50 litros, no aquário de 100 litros. Então a ideia, galera, é a gente revirar aqui as baterias de água doce da Aqualandia Aquarius para vocês verem um pouco as opções que tem aqui. E ele vai falar um pouquinho em relação à litragem e pH. Ah, isso daqui é pH, isso daqui é pH alcalina, enfim. Então, Arcan, vamos dar um 360 aí na loja para o pessoal? Bora, bora. Mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá do dar o like no vídeo também, siga a gente no Instagram, que é Manso Possa Aquarius, no Twitter, que é Manso Possa Aquarius, em todas as redes sociais da Aqualandia Aquarius. Então, bora lá. É isso aí. Pessoal, a gente tem mais de 70 aquários aqui com espécies diferentes de peixes. Marcão, vamos começar do começo, né? Inclusive, um dos peixes mais famosos aí do aquarismo, o lebiste. Fala um pouquinho então daqui e vamos indo para lá. Tranquilo, Tiagão. Lembrando também, Tiagão, que como a gente está fazendo o vídeo um pouco mais para o final de semana, algumas espécies já acabou na Aqualandia, porque elas chegam entre segunda e terça para a gente. Então, acaba tendo um pouco de quantidade só hoje para fazer o vídeo, mas a Aqualandia sempre repleta aí de animais para vocês, tá? Então, ó, o lebiste é o famoso gupi, né? Que o pessoal fala. A gente tem aqui em torno de umas 3 a 4 espécies que vem. Lembrando que o lebiste existe mais de 30 espécies de lebiste aí espalhado de raças diferenciadas. Podendo custar até 300 reais um casal, eu já cheguei a ver. E já vi linhagem mais cara, tá? Mas dentro de loja o máximo foi 300 reais, Tiagão. Legal. Lembrando, pessoal, o lebiste assim, você tem que manter um grupinho de 3 ou 4. Sempre coloca mais fêmea do que macho, tá? Porque eles vão se reproduzir e aí a fêmea vai ficar estressada. Se você colocar muitos machos para poucas fêmeas, é um peixe que você coloca no aquário de uns 30 litros, um grupinho aí fica bem legal, tá, pessoal? E lembrando também a gente pegar alcalino. Exato. Indo um pouquinho para cima, Marcão, os peixes considerados a entrada do jumbo, vamos dizer assim, né? É, hoje, vamos falar assim, a gente não é tão forte no jumbo, a gente deixa isso daí para o nosso parceiro da Monster Fish. Pessoal, quem não conhece a Monster Fish, vai lá na Monster Fish. O Brunão é especialista em peixe jumbo, então pode ir lá. Mas a gente tem aqueles famosos, né? Os famosos aqui, quem são? Os Oscar, galera. A gente tem Oscar Tigre, Oscar Bronze, Oscar Rubi, Oscar Albino, Red Rubi. Então, a gente ainda segura essas espécies de peixe jumbo aqui, Tiagão. É isso aí. Lembrando, pessoal, o Oscar é um peixe amazônico, ele cresce bem até uns 30 centímetros, dependendo. Você lembra o nome dele, Real? É... Ah, agora eu te peguei, Tiagão. Galera, quase saiu. Quase saiu, eu não lembro o nome científico dele. Ele é conhecido como Apaiari. Apaiari, né? Apaiari, Tiagão. Muitos não sabem disso, hein? E, por incrível que pareça, o Oscar Tigre é capturado na nascente do Rio Tietê. Que legal. Lá na nascente, é 450, 500 quilômetros daqui, o pessoal pesca Oscar lá, olha que interessante, né? Que coisa. Pessoal, como é um peixe que cresce bastante aí, é um aquário recomendado, é uns 200 litros aí, você pode manter um casal de Oscar bem legal. Além disso, é um peixe mais territorialista, então não é bom você ficar misturando muito com outros peixes. E é um peixe aí, se você manter um casalzinho aí, dá pra manter um aquário bem legal aí de Oscar, tá? Vindo aqui pra baixo, pessoal, temos também um dos peixes mais famosos do aquarismo, né? O famoso Neon, galera. Fala um pouquinho do Neon aí, Marcão. Esse daqui que a gente tá vendo aqui é o Neon Jumbo, tá? O Neon é um peixe de pH ácido, o pessoal gosta de colocar bastante aquário de disco. A gente tem ele em dois ou três aquários aqui, a gente não costuma deixar muito peixe junto, né? Porque, normalmente, a gente tem 100, 200, 300 no aquário, mas a gente mantém um estoque um pouquinho abaixo pra ter uma qualidade um pouquinho melhor no animal, tá? Lembrando, pessoal, o Neon também, pH ácido, e uma litragem legal aí é uns 40, 50 litros, porque você tem que manter ele em cardume, tá? Pelo menos uns 10, 12 aí que você colocar pra eles manterem um carduminho aí. Como eles nadam em cardume, apesar de ser pequenininho, essa litragem é legal porque tem um espaço legal pra eles nadarem. Exatamente. Passando um pouquinho para a área de ciclídeo, a gente tem alguma coisa como o Grinco Error, Oratos, Oratos Azul, Zebra Borrado, Tem joia, Labidocromes Yellow, tem algumas espécies de ciclídeo aí também pra quem é desse hobby, tá? Dessa parte dos bravos que a gente chama aí, né? Pra iniciante, o que você acha legal aqui, quem quer fazer africano aqui? Ah, africano eu acho que é legal começar pelos Oratos, né? Os Oratos é aquele desenho de cor que todos gostam, né? Eu acho que é um peixe pra iniciante legal. Agora, vindo aqui, pessoal, começamos a ver os Tricogasters, né? Tricogasters, tem as colisas também, da mesma família, enfim. Fala um pouquinho aí, Marcão. É, Tricogaster, hoje a gente tem quatro espécies de Tricogaster. A gente tem o Tricogaster Monwhite, Tricogaster, na verdade, mais que três, né? Vamos lá, é Tricogaster Monwhite, Tricogaster Amarelo, Tricogaster Azul, Tricogaster Rosa e o Tricogaster Lery. São cinco Tricogasters que a gente tem hoje na loja. Tiago, vamos mostrar, tem um azul embaixo também. Tetra também pra iniciante, Tiagão. Tetra é bacana. Tetra é interessante que ele vai tanto no pH ácido, quanto no pH alcalino. Ele se dá bem em todo o aquário. Nós temos o Tricogaster Preto e o Tetra Rosa, tá? Eu falei Tricogaster, eu acho nele? Não, eu acho que... Pessoal, desculpa se eu falei errado, hein? Mas é o Tetra Preto, tá? Legal. É que tá na mesma bateria, né? Tá na mesma bateria, a gente tá olhando um e falando de outro. Então é bem interessante. A gente também tem alguns pangaços, por exemplo, pangaços albino, pangaços normal. Que é um peixe resistente, pessoal, mas é um peixe que cresce, viu? Exato. Não vai colocar no aquarinho de 20 litros, não. 80, 90 centímetros, pode chegar a atingir um pangaço desse, hein? É, isso aí. Peixe papagaio, famoso peixe papagaio. É outro considerado petfish também, que interage bastante com o dono. É um peixe que também é um pouco territorialista, tá, pessoal? Mas ele é um peixe bem resistente, você consegue manter aí o aquário um pouquinho maior, mas mesmo uma letragem parecida com o do Oscar também, você consegue manter um casalzinho bem legal. Os famosos kingos, esses para iniciantes, ó. Esses aí todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? A gente tem os kingos vermelhos, headcap, oranda, kingo yokin, sete cores, telescópio, telescópio yokin, telescópio malhado, bastante espécies aí de kingo. Carpinha, ó sete cores, que bonitão, Thiago? Esse daqui também é para aquarinho de 200 litros, aí nós vamos colocar esse peixe aí, não qualifiquei, né, pessoal? É isso aí. Para você ter ele aí, para ficar tempo e anos, vamos colocar ele aí, pelo menos uns 150, 200 litros aí. Lembrando, pessoal, o kingo, pegar o calino, e aí a letragemínima para um kingo, é uns 80, 100 litros, mas aí você colocando mais alguns, vai uns 30, 40 litros para cada novo kingo. Então, em uns 200 litros, dá para manter um grupinho de kingos bem legal aí. Os fence, tá, pessoal? Porque os kingos que são cometas, aqueles mais compridões, eles aí precisam de uma letragem um pouquinho maior. Aqui a gente tem o tetra rosa que a gente falou, que é para aquário amazônico, ou aquário de pH alcalino, tem algumas espécies de bandeiras maiores. As bandeiras pequenas, pessoal, não veio essa semana para a gente, ficamos sem o fornecimento, infelizmente, então não vou conseguir mostrar para vocês, tá? Feixes aqui, esse daqui todo mundo conhece, a gente tem aqui umas 10 espécies de plati aí que a gente trabalha na loja, galera. Então, você tem o plati Mickey, você tem o plati azul, Vagetel, plati tricolor, valiatros, bicolor, rubi, tem bastante coisa, incluindo molinésia, espada. Olha a cor dessas espadas aqui, Tiagão. Vamos ver feito com verde, fundo azul, fica bonito as espadinhas. Show de bola, né? Parece neonzinho, né? É bonito de ver cheio, assim, né? Planta também, Tiagão, ó. Planta, a gente tem algumas espécies de planta. Hoje a gente trabalha exclusivamente com as plantas da Chácara Takayoshi. Então, se você quiser fazer, de repente, um pedido aqui na loja, tá? A gente não pega pedido pela internet, isso é bom explicar, porque planta é uma coisa que a pessoa precisa ver também. Então, se a pessoa quiser fazer um pedido dentro das plantas da Chácara Takayoshi, a gente trabalha, tá, Tiagão? Só pra complementar, pessoal, então, espadinhas, molinésias, plati, fazem parte do grupo dos poicilídeos, que são peixes de pH alcalino, principalmente a molinésia, tá, pessoal? A molinésia, inclusive, gosta de uma água mais dura, ou seja, com mais minerais, que são peixes aí bem resistentes, formam grupinhos facilmente, se reproduzem facilmente, que são peixes que nadam bastante. O recomendado, galera, é aquaras entre 50 a 100 litros, pra você manter um grupinho legal aí de peixes. Dá pra manter um pouquinho menos um plati e tal? Até dá, mas se você quiser deixar com mais calma, colocar uma quantidade um pouco maior de peixes, e ver eles nadando bastante, uns 50 a 100 litros aí é uma litragem legal. Olha que interessante isso daqui também, pessoal, se você conseguir focar aqui, dá um pouco de perto, pessoal, conhecido como platimiquem, se você perceber que tem duas ou três espécies aqui dentro, mas vamos perceber aqui, vamos pegar um... Olha que legal aqui, galera, o mickey desenhado na cauda dele, olha que interessante, que é conhecido como platimiquem, se você ver alguns que vão passar aqui, ele tem a cabeça do mickey no rabo. É. Isso é bacana, é legal, a criançada adora isso daí, Thiagão. Poicelides, no geral, são bem coloridinhos e bem ativos. são bem ativos. Espécie de polistinha, polistinha normal, tem o... polistinha ouro, a famosa colisa. Colisa azul. Colisa azul, a gente também tem colisa azul, colisa lalha, colisa sangue, colisa chuna, mato grosso, turbícola. Pessoal, cascudinha a gente tem aqui, vocês veem os cascudinhos abacaxi? Existem muitos rumores, Thiago, que o cascudo abacaxi, ele é esplendemente agressivo. Ele tem uma agressividade, tá? Mas é em alguns peixes específicos. O cascudo abacaxi, por exemplo, ele gosta de pegar carpa, por incrível que pareça. Carpa, quingo, quase da mucosa dele. Exato. Então, o quingo ainda nem tanto, tá? Mas a carpa é mais. Então, peixes pequenos como esse, ele pode conviver normal, ele não vai atacar, não vai agredir o animal, mas a gente tem que ficar esperto com esse tipo de cascudo, principalmente quando ele cresce e se desenvolve com as carpas e algumas espécies de quingo. Não vai ser todas, tá? Importante dizer isso. Lembrando, pessoal, que o cascudo, principalmente abacaxi, também cresce bastante, tá? Ele alcança aí uns 30 centímetros facilmente. Apesar de ele não ser um peixe que nada muito, ele fica mais no cantinho dele. Exato. É isso aí. Tem bastante variedade aqui, isso daqui é legal também. Tá faltando bastante ainda, viu, Thiagão? Pessoal, o Tetra Fortuna é um peixe excelente pra que ele anda em cardume. Aqui vocês não vão sentir isso, porque o aquário aqui é de 50 litros e ele acaba sendo pequeno. Se você soltar em cardume desse daqui, Thiagão, no aquário assim, 30, 40 dele, num aquário de 1 metro, por exemplo, se um vem pra direita, todos seguem ele. Legal. Se um vai pra esquerda, então você consegue fazer um cardume parecendo aquelas sardinhas andando e ele lembra bastante também, né? Lembra mesmo. E o legal é que ele faz esse cardume mesmo em aquários maiores. Bem interessante. É isso aí. Pra complementar então, Marcão, vamos aproveitar o vídeo? Peixes marinhos fáceis pra iniciante. Vamos lá, passar pro pessoal que é iniciante. Thiagão, peixe marinho, como sabe, as coisas estão voltando ao normal, mas peixe hoje, a gente tem aqui em média 22 tipos de peixe palhaço, que hoje a loja, Aqualand Aquarius, ela é a primeira loja a trabalhar com todos os animais da EcoRiff, tá? A Aqualandia também trabalha com algumas espécies que vem lá do Cássio, lá da Aquasmart, então tem algumas espécies aqui também que é produzida por eles e devidamente a EcoRiff não ter, a gente acaba adquirindo e é aquele nosso fornecedor exclusivo da Fishball. Pessoal, a Fishball, pra quem não alimentou seus peixes com Fishball, alimenta. É uma ração, a base de ovas de peixe maravilhosa. A base não, é a ovas de peixe, né? É o caviar. É o caviar, né? Então hoje você encontra bastante peixe palhaço na Aqualandia e quando normalizar vamos continuar mantendo essas espécies de peixe palhaço, Tiagão, mas complementando com toda a outra importação e o que os nossos amigos aí, parceiros de importação chegam a trazer pra gente aqui no Brasil. É isso aí. Lembrando, pessoal, peixinho palhaço aí, você consegue colocar um casalzinho muito fácil, de forma um casalzinho, pira macho e fêmea, uma litrageminha legal assim pra começar, uns 20, 30 litros, tá? Mas lembrando que eles crescem, eles não ficam tão pequenininhos, crescendo bastante, é legal colocar no aquário um pouquinho maior depois, mas durante um bom tempo eles ficam pequenos e dá pra manter no aquarinho, o que chamam de pico, que é um aquarinho marinho bem pequeno. Pra quem quiser manter só de peixe, é tranquilo, com coragem moles também, você dá um upgrade um pouquinho mais no aquário, mas também dá pra manter pra iniciantes. E o legal que você leva ele do pico nano, depois por um nano, e depois do nano pra um aquário e depois de um aquário pra um mega aquário, né? E aí vai, né? E aquarista assim, nunca para. É isso aí. Pessoal, é importante dizer também, a Aqualândia trabalha com a parte de equipe de limpeza, entre mini e paguro, tá bom? Turbisneio, trabalha com alguns pepinos importados, trabalha com pata amarela, camarão estenópolis, camarão bailarino. Lembrando, Thiago, que eu não tenho peixe nesses aquários aqui onde tem os invertebrados, tá? Por quê? Pra evitar que tenha parasita ou qualquer coisa. Então a gente prefere trabalhar exclusivamente só com os invertebrados nessas baterias aqui, pra ter uma melhor qualidade ao cliente. Bom, pessoal, pra finalizar então que vocês viram um pouquinho dos peixes, vamos falar um pouquinho sobre alimentação, né? Pessoal, tem bastante dúvida em relação à alimentação. Exato. Acho que é comprar qualquer ração aí, pronto, acabou. Não é não, pessoal. Se vocês forem ver, deixa eu mostrar algumas rações aqui da Tropical. Vocês vão ver que tem rações específicas pra algumas espécies de peixe, tem um jeito de se alimentar. Então, Marcão, fala um pouquinho aí dessa questão de alimentação e dá algumas dicas pro pessoal que é iniciante e depois eu vou mostrar pro pessoal alimentando. Thiagão, vou falar uma coisa aqui, parece besteira, mas o pessoal de casa vai entender. Você usa qualquer shampoo no seu cabelo? Tem aquele shampoo que dá mais brilho, que deixa o cabelo mais solto. O cachorro, por exemplo, tem aquela ração do cachorro que deixa o pelo mais brilhante, sabe? Que deixa o pelo não cair. Então, isso existe também, pessoal, na ração de peixe. Não é porque o peixe tá nadando ali, não interage com você da forma de um cachorro, de um gato, que ele não merece uma ração de qualidade com proteína bruta, com vários elementos dentro dele pra melhorar o animal, tá? O enzima digestivo dele, pra melhorar a tonalidade dele, a escamação dele. Então, nos peixes também existe isso, tá? Então, não vamos pecar na hora de comprar uma ração. Eu vou falar da questão da tropical porque a gente tem a linha da tropical inteira aqui e é uma linha de diversas, acho que sei lá quantas tem. Nunca cheguei a contar, sabe, Tiagão? Mas acho que tem mais de 50 tipos de ração que a tropical traz e normalmente cada um pra um tipo de peixe, uma espécie de peixe. Ela tem pra carpas, ela tem pra quingos, ela tem carnívoros de fundo, ela tem carnívoros de superfície, ela tem pra ciclídeos, por exemplo, herbívoro, onívoro, espirulina, ela tem de diversos tipos de espirulina, tanto pra ciclídeo quanto pra marinho, rações à base de algas, ração pra peixe marinho entre três linhas de marinho que ela tem, tá faltando algumas na prateleira aí, tá pessoal, porque não peguei no depósito lá e o vídeo com o Tiagão aqui é sempre bem corrido, o Tiagão nunca tem tempo, o tempo dele é escarso, o bicho é mais requisitado do que tudo, né Tiagão? Fala aí. Ó, goldfish, uma área, linha pra quing, linha básica ali da tropical, ictio, vit, biovit, é muita ração, é muita ração. Aqui a ração que a gente tá dando galera pra nossos discos lá que estão super coloridos, inclusive, toda a linha discos grã aí da tropical também. Então, dentro da terra da tropical, tá, o Tiagão, a gente tem aquelas rações, não vou falar ração vagabunda, mas vamos falar assim, ração simples, básica, você entendeu? Mas tem aquela ração top, aquela que dá aquela coloração pro peixe, o peixe se desenvolve, cresce melhor, você entendeu? Cria um corpo melhor ali, então é bem, essa linha também da soft line deles aqui é maravilhosa, adoro essa linha, adoro mesmo, acho bacana essa linha deles. Aí a pro-defense, cara, essa pro-defense aí, eu acho essa ração maravilhosa, cara, é uma ração proibiótica, pessoal, é muito, muito, a questão de vitaminas dela é excelente, também, essa daí a gente dá pra todos os marinhos aqui da loja, né? E como é que você recomenda a alimentação dos animais no geral assim, pra peixes? Ó, eu recomendo, Tiagão, a pessoa interagir com o animal, tá? Por que que eu falo a pessoa interagir? Porque muitos dão a ração vir às costas e não verifica como o animal come, quanto tempo ele leva pra ingerir aquela ração e às vezes nessa, se você dá uma quantidade a mais, essa ração, ela querendo ou não tem um corante, ela querendo ou não ela vem de algum tipo de, por exemplo, ou camarão, ou carne, ou peixe, então aquilo ali se desintegra no aquário e isso pode elevar o nível de amônia além de turvar a água ali, tá? E pode se tornar tóxico, desde que ela seja dada com excesso. Então, pessoal, vamos interagir, perde cinco minutos com o aquário, dá pequenas porções pro peixe, o peixe ele tem que comer em dois, três minutos, o que passa disso daí é sobra, vai desintegrar no aquário. Então, pega pequenas porções, interage com ele cinco, dez minutos, dá um pouquinho, comeu tudo, dá mais um pouquinho, o peixe começou a ficar meio lerdo, não querendo comer, suspende, tá? Você pode alimentar o peixe assim duas, três vezes por dia, desde que seja pequenas porções sem sobra, tá? O negócio de jogar a ração, virar as costas, com certeza uma hora você vai ter problema, além de desperdiçar ração, viu, Tiagão? E às vezes a pessoa chega aqui com um potinho que pra durar seis meses, durou uma semana, já acabou, isso a gente cansa de ver aqui. Então toma cuidado na parte da alimentação, porque não é fácil, a qualidade da água tá destinada à qualidade do peixe também, tá? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham sanado as dúvidas de vocês sobre escolher alguns peixes pra iniciantes, deixa aqui nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida, e também tem todos os contatos aí do pessoal da Aqualange caso vocês queiram adquirir algum animal com eles ou tirar alguma dúvida, beleza, pessoal? É isso aí, vídeo de hoje ficando por aqui, pra quem não é inscrito não se esqueça de se inscrever ou clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram que é Manso do Aquarismo e no Twitter que é Manso do Aquarismo em todas as redes sociais da Aqualange Aquários. É isso aí, galera. Valeu! Até mais! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri